Bom dia a todos, a gente tem uma questão de ordem que é um recurso, recurso do autor, obrigado deputado doutor Serginho, recurso do autor em razão do parecer da CCJ na 27ª reunião ordinária, é o projeto de lei 24723 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre o direito de escolha quanto à forma de entrega de produtos alimentícios através da plataforma digital do aplicativo de delivery ou demais meios de compra, pelos profissionais que desempenham essa função na forma em que menciona no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer original do relator, deputado Guilherme de Laroli, foi pela inconstitucionalidade. Em razão disso, o autor, deputado Rosenberg Reis, impetrou o recurso para a revisão do parecer. Passar a palavra para o relator original, deputado Guilherme de Laroli. Bom dia a todos, senhor presidente, eu vou permanecer com o meu parecer pela inconstitucionalidade. Perfeito. Vou botar em discussão a matéria, algum deputado queira discutir? Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, a manutenção, o indeferimento, no caso, já que o relator se manifestou dessa forma, o indeferimento do recurso do autor. Em votação, aqueles que indeferem o recurso permaneçam como estão, aprovado, o recurso foi indeferido, permanece o parecer original pela inconstitucionalidade, o projeto vai arquivo. Pois não, deputado, quem chamou? Deputado Luspaulo? Deputado Luspaulo. Presidente, eu, cá entre nós, deputado De Laroli, fiquei inicialmente com dúvidas, porque seguramente o autor está querendo se basear no estatuto do consumidor, mas no caso específico, ele não está tratando do consumidor, ele está tratando do entregador, e realmente tem uma interferência nas relações privadas. Então, nesse sentido, eu estou só fazendo a declaração de voto, até que eu acompanhei o voto de vossa excelência. Perfeito. E fica até uma orientação, a gente tem discutido aqui, deputado Cosolino tem feito muito essa abordagem, deputado Luspaulo também, sobre a competência nossa, sobretudo as competências concorrentes. E é importante que, na técnica legislativa, que os deputados passem naquilo que for usar o direito do consumidor, que é a competência nossa, que o façam de forma mais objetiva, de preferência, deixando claro que a matéria está tratando da relação de consumo, até para facilitar um parecer favorável, uma constitucionalidade, eventualmente um questionamento judicial, para que a gente possa ter uma saída mais efetiva. Mas, de fato, no caso em tela, salvo o melhor juízo, de fato, assiste razão a declaração de voto aqui, o Guilherme De Laroli, deputado Guilherme De Laroli, porque adentra a relação de trabalho, adentra as relações privadas e foge, de fato, da nossa competência. Passo, então, ao item 1 da pauta. 4827, PL 4827, de 21, de autoria do deputado Luiz Paulo, que determina que, para o atendimento, cadastramento e distribuições do cartão de auxílio emergencial no Estado do Rio de Janeiro, no Estado, Programa Supera Rio, criado pela Lei 9.191, de 2 de março de 21, aos beneficiários do mesmo, será utilizada exclusivamente à estrutura existente da rede estadual e municipais de educação no Estado do Rio de Janeiro. na realidade, aqui, o parecer, deputado Luiz Paulo, autor da matéria, eu estou dando em razão da prejudicabilidade por perda de oportunidade, tendo em vista a revogação da Lei 9.191, que é a superação do programa que a lei menciona. Presidente, o seu parecer da perda de oportunidade, ele está correto, até porque o governador, de fato, em 2023, dois anos depois da apresentação do projeto, ele revogou o Supera Rio. Mas, na época que foi apresentado, eu queria deixar claro, deputado Carlos Henrique, a entrega dos cartões estava se dando em sede de escolas de samba. Olha, com intuitos iminentemente eleitoreiros, que não é o local adequado, no meu entendimento, para fazer a entrega dos cartões. Afinal, o Estado tem uma rede pública imensa de escolas, de postos de saúde, etc. Não precisava avocar esses serviços para as escolas de samba. Estou só justificando que o projeto não foi alhúris. Não foi aleatório. Não teve, sim, dito, na oportunidade, mas, pelo parecer, está correto. Perfeito. Só mudar o artigo do... É 143. É 143. Ok, Sr. Presidente. Então, retificando aqui, o artigo de sustentação do parecer é 143, inciso I do Regimento Interno, que trata da perda de oportunidade. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, o projeto foi prejudicado, vai ao arquivo, parabenizando o deputado Luiz Paulo pelo mens legis, o que motivou a apresentar o projeto. Gostei do mens legis. Tirou o latinho. Esse anglicismo, V. Exª, permite? Não, esse eu permito, porque uma das boas fontes do direito é o direito romano. Então, V. Exª pode usar à vontade. E eu ainda sou daqueles que, na época do curso de nacional, eu estudei a língua latina e as suas declinações. Saudar o deputado... Mais uma... Mais uma vertente. Mais uma faceta. Você também... Cada faceta. Miki, você também estudou. Latim, não. Estudou, Miki. Estudou no seu ginásio, Miki. Tu tem mais de 70 anos, Miki. Ô, 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 ô. Bom, vamos tirar isso a limpo. Uma aposta módica de dois sanduíches naturais. Você, por favor, consulte seu histórico escolar do curso ginasial. Bem, detalhismo à parte, passa o item 2 da pauta. Relatoria do deputado Felipinho Raves. Emendas de plenário ao PL 19, 23 e 20, de autoria do deputado Felipe Soares, que fica o Poder Executivo autorizado a incluir professor de educação física na equipe técnica da rede estadual de saúde e da outras providências. O deputado Felipinho Raves não pediu para retirar de pauta. Passo, então, a ler o parecer. O parecer do deputado Felipinho Raves é favorável às emendas 1, 2, 3 e 4, contrário às demais emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o relatório original do deputado Felipinho Raves. Sabe o parecer, presidente. Acolheu minhas quatro emendas. Acolheu as emendas. Eu vou passar o item 3 da pauta. São as emendas de plenário ao projeto de lei 313, de 23, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que institui obrigatoriedade de divulgação dos conselhos estaduais na página virtual da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. O parecer original era aprovando algumas emendas e prejudicando outras. No entanto, a assessoria do deputado Felipinho Raves pediu que fizesse uma retificação de parecer no sentido de rejeitar as emendas. Então, eu vou ler o relatório original para que algum deputado queira incorporá-lo ao seu próprio relatório, ao seu voto divergente. O parecer original era favorável às emendas 1, 2, 3 da CCJ, prejudicada a emenda 1 de plenário, pela aprovação da emenda 2 da CCJ. Prejudicada a emenda número 3 de plenário, pela aprovação da emenda 1 da CCJ. Contrário à emenda 2 de plenário. E o novo parecer é contrário a todas as emendas. Em discussão. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Não, eu não vejo problema nenhum. Eu queria, eu estou a pedir para discutir, para levantar uma outra questão que esse projeto faz à tona e acontece constantemente. Bom, o projeto vai à pauta, em primeira. Vem aqui na CCJ, imagino que venha na CCJ, e a CCJ deu parecer pela constitucionalidade com emendas. Viu, presidente? Aí vai a plenário. 95% das assessorias emendam o projeto original, sem considerar o parecer da CCJ, mesmo, às vezes, tendo substitutivo. Aí o que acontece? As emendas, automaticamente, vão ser prejudicadas pelo parecer da CCJ. deveria haver uma orientação que, quando tem parecer da CCJ, as emendas, obrigatoriamente, têm que considerar o parecer da CCJ. Porque, senão, acontece o que está acontecendo aqui. Então, todas as emendas prejudicadas, fica a CCJ já emenda. Muitas vezes, eu pego o projeto, produzo emenda, às vezes, parecer da CCJ, eu tenho que alterar as emendas, porque, senão, estou emendando aquilo que já foi emendado. As emendas não são o projeto original, não é? É o projeto... Não, teria que ser o da CCJ, principalmente quando tem substitutivo. Mas esse é um problema, realmente. Quando tem substitutivo, presidente... Quando tem substitutivo, é mais claro, deputado Migue. Quando tem substitutivo, fica claro... É isso que eu ia dizer. Quando tem substitutivo, é mais claro. Quando não tem, é difícil ele, por exemplo, fazer uma emenda, para modificar uma emenda da CCJ, porque ela sequer tem um texto que a incorpore ao texto do projeto. Mas o que o deputado Spau está falando... Ainda tem uma variante. O projeto vem do Executivo, por exemplo, vai colher parecer em plenário. Nós emendamos antes do seu parecer. Aí vem o seu parecer da CCJ, constitucionalidade com emendas. Automaticamente, as nossas emendas estão prejudicadas. Mas aí não é adivinho, não é? Não é saber como vão ser as suas emendas. Porque, a rigor, a gente vem emendar depois de conhecer o parecer da CCJ. Mas são as contradições. Nesse caso, o retorno para a CCJ vai ensejar um novo substitutivo. Sim, sim. E aí a gente resolve as emendas de plenário nesse caso, aproveitando, aglutinando... Não, mas muitas vezes, se o autor presente não for arguto, o que já aconteceu? Eu emendo um projeto lá no plenário. Vossa Excelência deu o seu parecer pela constitucionalidade com a emenda. A minha emenda está contemplada na sua. Se eu não emendasse, eu não precisava. O presidente, por favor, rapidinho. Pois não, deputado Mink. Só para resgatar uma questão relevante, deputado Luiz Paulo, eu acho que Vossa Excelência, representando aqui ao colegiado todo, poderia dar uma orientação a todos os mandatos, pelo menos no caso de haver um substitutivo, que é mais claro. Então, dizer para todos os mandatos o seguinte, senhores assessores dos mandatos, Havendo um substitutivo da CCJ, por favor, emendem o substitutivo, porque aí já ficava uma orientação, que nesse caso, como foi dito, é mais claro e explícito. É mais claro, perfeito. Então, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam aparecer, permaneçam como estão, aprovado. Item 3 da pauta são... Não, essa aqui já superou. Item 4 da pauta. Item 4 da pauta. Bloco de projetos cujos pareceres versam sobre a constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Item 4, PL 1282 de 23, de autoria do deputado Douglas Ruas, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o tapete de sal de São Gonçalo. Parecer é pela juridicidade. Em discussão. Por que eu tenho a lembrança de a gente já ter votado esse tapete de São Gonçalo, do tapete de sal? Olha, eu tenho 90% de lembrança disso. Eu também tenho, Mink, mas eu não achei. Acho que é calendário, deputado Mink. Acho que é calendário. Mas eu queria, deputado presidente, fazer aqui um registro que me veio aqui agora, lendo o projeto. Lastimar, mais uma vez, a violência no nosso Estado com o assassinato de um vereador em São Gonçalo, dentro da sua casa. Lastimável. Impressionante. Ontem à noite. Fica aqui o registro. É lamentável, lamentável. E me parece muito querido o vereador, porque vi manifestações de diferentes vertentes ideológicas, parecia um sujeito muito querido. Independente disso, a violência é algo que tem que se registrar, de fato, gravíssima. A violência política contra o mandatário. Dentro de casa, só agravante. Fica aqui o registro. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 5 da pauta, o PL 1408 de 23, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a substituição progressiva dos copos, dos canudos, dos pratos, dos talheres e das bandejas descartáveis plásticas, de uso único, assim como dos materiais escolares plásticos, por aqueles compostos por material biodegradável na rede pública estadual e particular de ensino, e dá outras providências, o parecer, pela constitucionalidade. Em discussão. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu tenho uma forte lembrança que já tramitou um projeto de lei na casa sobre esse tema de autoria do próprio deputado Carlos Mink. É possível. Um é um programa e o outro, embora do mesmo autor, eles são complementares. Um é um programa e o outro é algo obrigatório. Dá boa defesa, deputado Mink? Excepcional. É um deputado criativo. O mesmo projeto se desdobra. Para discutir aqui, senhor. Para discutir. Não é biodegradável os projetos do Mink. Deputado doutor Serginho. Se a presidente em seguida também para discutir. Deputado doutor Serginho e deputado Vinícius Cozolino. Eu já acabei, eu só fiz uma... Observando o projeto do deputado Carlos Mink, é aqui a imposição, inclusive, a segmento escolar de natureza particular, lá da substituição desse material de plástico. Enfim, que há um apelo muito grande no aspecto ambiental, mas uma interferência direta na iniciativa privada, no seu direito de escolha. Então, nesse aspecto aqui, no que se refere à obrigatoriedade, contando, inclusive, aqui os prazos para a substituição, eu vejo que isso certamente pode fadar. Presidente, queria um pouquinho da sua atenção no seu aspecto. Desculpa, desculpa, Vinícius. Porque isso, inclusive, pode interferir diretamente na economia. Númeras em preços... Em relação aos particulares. Não só aos particulares também, mas isso vai ter uma interferência direta nas indústrias, de copo plástico, enfim, que geram empregos. A obrigatoriedade para a iniciativa privada ter que substituir, não colocar o copo plástico, enfim, substituir por outro material biodegradável, que muito provavelmente, neste momento, tem um valor econômico, inclusive, maior. Eu acho que é uma interferência que não nos cabe no mercado. Então, por esse aspecto, o meu voto é pela inconstitucionalidade do projeto. Presidente, eu queria agora contestar, porque eu estou acompanhando o voto do relator, que é o deputado Rodrigo Amorim, e queria abrir a divergência com o deputado doutor Serginho. Uma das questões mais relevantes do planeta atualmente é a questão ambiental. E não pode ter separação da questão ambiental entre o público e o privado. É absolutamente incongruente querer fazer essa separação. Até porque as forças produtivas do Estado, do seu ponto de vista industrial e comercial, estão sob a égide da iniciativa privada. E as leis ambientais têm que valer exatamente para essas forças produtivas. Então, no meu entendimento, a objeção de um constitucionalidade do deputado Serginho não tem sentido diante da questão ambiental e da legislação ambiental existente. Eu acho que a constitucionalidade é o parecer correto. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Vizescozolino. Senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência aberta pelo deputado doutor Serginho, porque, embora eu reconheça a magnitude das questões ambientais na atualidade, eu entendo que as medidas devem ser mais indutivas do que coercitivas. e a interferência do projeto, tanto na economia, na livre iniciativa, é a tamanha que eu não vejo como, principalmente aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós não podemos descolar a análise constitucional da realidade material. Aqui nós temos o polo petroquímico em Duque de Caxias, com a produção de vários materiais derivados de polietileno. e nós não podemos descolar no cenário atual de perda de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, essa análise. E, por uma questão de proporcionalidade, razoabilidade, eu entendo que as questões ambientais devam ser preservadas, mas, com essa proibição, eu me enveredo à inconstitucionalidade. Eu queria fazer até uma sugestão, deputado Carlos Mink, de uma maneira a gente transformar esse projeto num projeto que estimule, de uma certa forma, a utilização desses utensílios biodegradáveis, arrumando uma maneira de estimular, premiar quem o faça de alguma maneira, mas não proibir a utilização de plásticos, eu acho que é algo muito abrupto. Para discutir, deputado Carlos Mink. Eu queria, primeiro, discutir sobre a questão original levantada pelo doutor Serginho e também abraçada pelo deputado Vinícius Cozzolino, que é a seguinte. Veja, tem várias leis. Por exemplo, determina a substituição do amianto nas firmas privadas. Essa lei foi até o Supremo. Eu fui lá acompanhar a votação. O Supremo disse que era constitucional. É questão de saúde, deputado. É completamente diferente. Mas isso também é. Porque o plástico... Uma questão cancerígena, enfim. Sim. Mas, por exemplo, a lei das sacolas plásticas que foi aqui questionada determinava não só a redução progressiva delas, deputado doutor Serginho, vossa excelência, que é um fã dessa lei, a redução progressiva, não só a redução progressiva, com a mudança na composição dessas sacolas, que deveriam ser de materiais... Inclusive, vou fazer uma emenda depois para aperfeiçoar esse projeto. Materiais renováveis, ou seja, compostos por fibras, vegetais, etc., e reutilizáveis. Essa lei dizia respeito aos supermercados. Foi questionada na justiça. A justiça disse que a lei era boa. Os próprios supermercados concordaram e realmente substituíram as sacolas, eram 100% de plástico e passaram a ser feitas majoritariamente de material renovável, que é diferente do biodegradável. Vou até depois modificar algumas coisas aqui desse projeto. Mas, então, veja, quanto à questão da constitucionalidade... V. Exª levantou, inicialmente, a questão da iniciativa privada. Então, eu estou querendo dizer que o Supremo considerou constitucional as leis de substituição do amianto, de substituição do mercúrio, de substituição do jateamento de areia nos estaleiros navais. Eram leis que versavam sobre empresas privadas. E o Supremo disse que são boas, são constitucionais, e pior, pior não, melhor, e melhor, foram cumpridas. Foram cumpridas. Só para dar uma parte, presidente. Com certeza. É só para lembrar ao doutor Serginho e ao deputado Vinícius Cosolina que a PEC 45, que ontem foi aprovada pela CCJ do Senado e hoje será aprovada pelo Plenário, prevê um imposto seletivo, é uma PEC, exatamente sobre tudo aquilo que fizer mal à saúde e ao meio ambiente. é uma maneira de estímulo, é indutivo, não é uma proibição. Não é indutivo, imposto seletivo é para aumentar a carga tributária, doutor Serginho. Aumentar naquilo que é contra o meio ambiente, mas não proíbe de produzir. Para discutir, presidente. Eu fiz uma parte do deputado Carlos Henrique. Então, só para concluir depois, doutor Serginho, sobre a sugestão que a vossa excelência fez, para tentar, e até agradeço uma questão conciliadora, eu pergunto a vossa excelência o seguinte, e também essa pergunta é extensiva ao deputado Vinícius Cosolina, e se nós fizéssemos uma distinção da seguinte maneira, que nas escolas públicas o governo realmente fizesse isso, e nas outras incentivasse a fazer, fizesse essa distinção... Seu deputado Carlos Mink, posso... Isso é mérito, deputado Mink. Não, senhor presidente, só uma ponderação rápida, complementando aqui a discussão. Só tentando conciliar. Eu entendo que o projeto também cria despesa obrigatória e contínua para o Poder Executivo, ele não vem acompanhado de um estudo de impacto, como determina o artigo 113 do ADC, da Constituição da República. Então, aí, numa análise não meritória, mas de constitucionalidade, ainda haveria essa barreira em relação às escolas públicas. Mas o último, antes daqui do deputado Serafine, deputado Cosolino, só para dizer vossa excelência, não há nenhuma evidência que aumenta a despesa. Vou dar um exemplo. Uma escola já compra pratos, já compra copos. E a substituição paulatina, você comprar de outro material, nada demonstra que esse outro material será mais caro. Ao contrário, a emenda que eu vou fazer, a emenda que eu vou fazer ao meu próprio projeto, deputado Cosolino, deputado doutor Serginho, é e materiais reutilizáveis. Por exemplo, vidro. Por exemplo, plástico duro. Um plástico duro pode ser usado várias vezes e não poluir tanto assim o meio ambiente. Porque, em vez de você estar descartado toda hora, você usa dezenas e dezenas de vezes um copo de plástico duro. Então, eu pergunto, deputado Amorim, eu posso pedir vista por uma sessão para tentar fazer emendas que conciliem essas questões? Conforme a vossa excelência... Mas, de qualquer maneira, eu quero ouvir o deputado Serafim, se a excelência permitir também. Eu vou melhorar o projeto. Eu vou melhorar o projeto para levar em conta as questões levantadas sem abrir mão, deputado Luiz Paulo, do princípio geral, mas tentar conciliar de tal forma que... Deputado Carlinhos Mink, eu só me perdoe, eu discordo profundamente com a vossa excelência. As leis ambientais não podem valer diferentemente para o público ou para o privado. Ou vale ou não vale. Por que tem que ser de maneira diferente? Posso fazer a sugestão para a gente encerrar a discussão? O deputado Serafim vai falar, eu também falo, e aí a gente... Vossa excelência... Presidente, Deputado Carlos Mink, eu, na verdade, acho que sim, que o seu projeto já está bom. Inclusive, essa preocupação que a vossa excelência levanta e a própria preocupação que o deputado Cozorino levanta, na minha avaliação, a própria redação do projeto já dá conta. Primeiro, sobre a constitucionalidade, não tenho dúvida que o projeto é constitucional. A gente tem um projeto que busca reduzir o uso de substâncias, de materiais que são nocivos ao meio ambiente e à saúde. Isso, obviamente, a gente pode fazer isso. Já fizemos várias vezes, temos várias leis desse tipo. Nesse sentido, eu concordo com o parecer do deputado Rodrigo Amorim, de que, se a constitucionalista, a gente poderia dar dezenas de exemplos, tanto provados aqui na Assembleia, quanto, obviamente, os exemplos não querem dizer que necessariamente fossem constitucionais, mas, nesse caso, esses exemplos consolidam de que a gente, em nome do bem público, da saúde, do meio ambiente, a gente pode vedar o uso de determinados materiais que causam impactos. A gente, aqui no Estado do Rio de Janeiro, mesmo tem legislação sobre a questão dos canudos, sobre vários casos. Segundo lugar, a lei, o projeto não está muito claro porque ele não usa a palavra descartável, ele usa a palavra uso único. Mas o que o projeto está inibindo é o uso de descartáveis. Não é sequer o uso de plástico. Ele fala que os alunos podem ter, que a escola pode ter seus próprios materiais, desde que não sejam plásticos descartáveis. acho que isso é uma legislação que pode nos ajudar a avançar, inclusive, por uma prática que é muito comum na educação infantil, que é muito comum nas escolas públicas, mas que depois é abandonada no ensino fundamental e médio das nossas escolas particulares, em especial, que é o uso de cada um levar sua caneca, sua garrafa, seu recipiente para beber. O restante, o que é colocado aqui, é muito raro, é muito raro você ver uma escola pública ou privada que use prato plástico descartável. Eu frequento escola pública, visitei duas escolas essa semana, nenhuma dessas duas escolas tinha prato ou copo descartável. Então, eu queria ponderar com o deputado Cozolino, que levanta uma preocupação econômica, é que, na verdade, o projeto, ele não veda o uso do plástico, embora, obviamente, o plástico seja o material que a gente tem. A gente tem razão de uso único, tem que discutir a redução do seu consumo. Ele acaba orientando determinado tipo de utilização do próprio plástico, que é a utilização não descartável. É completamente diferente. Eu tenho uma caneca que eu vou usar mil vezes, que vai ficar três anos, eu vou usar no meu gabinete para beber água com ela, do que eu, durante três anos, cada dia, usar um copo plástico descartável diferente e jogar fora. Então, eu só queria apontar que, do ponto de vista da constitucionalidade, eu acho que a gente não tem dúvida de que o parecer é correto, mas eu acho que os deputados levam questões de mérito, que, naturalmente, são relevantes, mas eu queria dialogar porque eu acho que o projeto é centrado na questão do descartável, não tem esse impacto na questão econômica e também não tem esse impacto na questão das despesas, porque, nas escolas públicas, já se adota a canequinha, como, por exemplo, se adota nas escolas de educação infantil privadas também. Deputado Domingos, eu, ao longo do meu mandato, sou muito menos ambientalista, muito mais desenvolvimentista. Sou muito crítico até a algumas leis, como essa do canudo, por exemplo, que eu confesso que nunca vi nenhum estudo, de fato, consistente sobre o impacto. Tem aquela história das tartarugas e tudo mais, mas eu nunca vi um estudo, por exemplo, do dano ambiental que o outro tipo de material, em detrimento dos canudos plásticos, pode causar ao meio ambiente também. Ao contrário, li recentemente alguns artigos internacionais, inclusive, dizendo que essa onda em prol de determinados materiais em detrimento de outros, aparentemente nocivos ao meio ambiente, acaba causando um dano ainda maior durante o processo de produção desses materiais. Ou seja, eu não sou um especialista do assunto e, do ponto de vista ideológico, eu sou muito mais desenvolvimentista do que ambientalista. Agora, não estou entrando aqui na seara de concordar ou não com a ideia, com o projeto, posso até votar contrário em plenário. Estou me atendo exclusivamente à questão constitucional. A gente pode legislar sobre o meio ambiente. Por outro lado, me alegra muito essa discussão. Primeiro que vem de dois deputados da CCJ, vice-presidente doutor Serginho e deputado Cozolino, muito técnicos, e que trazem à baila aqui um assunto que eu também me filio ao entendimento deles, que é nós avaliarmos qual bem jurídico tutelado está em jogo. Se é a defesa da propriedade privada, se é a defesa do meio ambiente, para botar na balança qual é o mais importante dentro da conjuntura nacional e internacional, é uma discussão saudável para a CCJ. E tem embasamento para isso, inclusive para não permitir que o projeto avance, porque, quando você dá um projeto pela inconstitucionalidade, você pode fazê-lo com base em algum arrepio à Constituição Federal ou Estadual, dá pela ilegalidade por conta de algum arrepio a alguma lei vigente, sobretudo as leis federais. mas a gente tem ainda da injuridicidade quando o projeto afronta princípios gerais de direito, afronta a razoabilidade, a proporcionalidade. A gente decidiu agora recentemente um projeto que era aparentemente constitucional, mas a gente chegou ao consenso aqui que, sob o ponto de vista da proporcionalidade, ele não era adequado, que é algo abstrato, mas jurídico. Então, a discussão assiste a razão do deputado doutor Serginho, assiste a razão do deputado Cozolino, mas eu mantenho o meu voto original pela constitucionalidade, primeiro, porque considero que a vossa excelência é capaz, como todo deputado estadual, para legislar na questão ambiental, ainda que interfira de alguma forma na questão, a balança dos bens jurídicos tutelados. A tese levantada pelo deputado Cozolino sobre a despesa continuada, eu me permito confrontá-la, porque, na realidade, não é uma despesa para sempre continuada, por mais que o tipo de material que está sendo proposto seja mais caro do que o material hoje utilizado. Mas, nos próximos, posteriores a dois anos, que é o que diz a DCT, já haverá mais duas loas pela frente, onde poderá ser revisto a dotação para aquele tipo de compra. E, no caso dos reutilizáveis, será uma economia. É bom que se diga isso. Tem um aspecto dos reutilizáveis que passa a se tratar uma economia, e não tem, de fato, uma balança nesse sentido, mas afasto a ideia, numa primeira análise, de criar-se despesa continuada, e, V. Exª, é cauteloso de estabelecer, no artigo 4º, a fonte de custeio. Eu sou muito... Conversava até com o deputado Doutor Serginho. Me causa uma certa repulsa a essa questão de impedir a rede particular de repassar eventuais despesas para a mensalidade. Esse artigo adentra, de fato, afronta, de fato, a iniciativa privada. Creio que a gente não tenha competência para dizer se o particular, porque aí é uma decisão dos pais. Se eu considerar que a mensalidade daquela escola está jogando para mim, consumidor, uma carga muito excessiva, eu tiro de escola, boto em outra. Mas considero que isso possa ser revisto por meio de emenda futura. Então, para o projeto andar e saudando aqui a discussão, que tenhamos mais discussões desse nível, e parabenizar o deputado doutor Serginho e o deputado Vinícius Cossolino pela sustentação, mas sempre tem uma tendência aqui a mudar o voto e acompanhar por prudência o deputado doutor Serginho. Mas, dessa vez, eu mantenho o voto pela constitucionalidade e faço o seguinte, não peça vista, vamos encarar o voto, vai para o plenário e a gente vai voltar a essa discussão aqui. Eu já, de qualquer maneira, se passar a constitucionalidade, aquilo que eu me comprometi com o doutor Serginho e com o deputado Vinícius Cossolino, eu mantenho na Comissão de Meio Ambiente, fazer as emendas para levar em conta algumas dessas questões, inclusive colocando o reutilizável e o renovável, que é com fibras, não obrigatoriamente o biodegradável. Então, essas coisas que eu me comprometi, caso passe a constitucionalidade, eu me comprometo na Comissão de Meio Ambiente, discutindo com os vossos mandatos a melhorar. E, deputado Mink, eu não vou me estender mais, não, mas a gente tem feito aqui um esforço de valorizar a competência e a legitimidade do parlamentar estadual. É objeto, inclusive, da Convenção da Unale, agora, essa semana, é a prerrogativa do parlamento estadual, competências do parlamento estadual. É muito saudável que a gente faça um exercício em cima de uma lei que impõe algo além do poder público estadual. E eu tenho sustentado essa tese que a gente pode fazê-la, inclusive, perante as prefeituras, as administrações municipais, dando uma linha, uma diretriz, um norte. Então, é saudável também, claro, respeitando os limites da invasão da propriedade privada, da iniciativa privada, mas é importante a gente poder legislar também sobre outros ambientes que não sejam só a administração pública estadual. Então, por conta disso, vou manter o voto pela constitucionalidade. E eu não peço o vício. Então... Não, não pode... Não, não pode... Então, encerrada a discussão. O deputado Delarole já discutiram? Encerrada a discussão, parabenizando pela qualidade da discussão. Em votação, os senhores que aprovam... Ah, não, agora tem dois votos. Já foi... O deputado doutor Serginho apresentou o voto em divergência. Deputado Cosolino. Acompanho a divergência. Deputado Delarole. Acompanho o relator. Deputado Mink. Também um relator. Deputado Serafine. Acompanho o relator. Deputado... Deputado Luspaulo. Eu já votei também, se eu preciso... Constitucionalidade, não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu mantenho 5 a 2, vencer a constitucionalidade, registrando os dois... O voto divergente, deputado doutor Serginho, acompanhado pelo voto do deputado Cosolino. Item 6 da pauta. PL 1979 de 23, de autoria do deputado Chico Machado, que altera a Lei 6036, de 9 de setembro de 2011, que consolida as leis que dispõem sobre nomes dados às vias próprios e logradouros públicos no Estado do Rio de Janeiro, incluindo no seu artigo 1º, o inciso L, denominando como doutor José de Castro, o trecho da rodovia RJ 182, que compreende o município de Conceição de Macabu. Parecer é pela legalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Bloco de projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco. Está aqui a assessoria do deputado Fred Pacheco. Falei com ele ainda há pouco. Ele está em São Paulo, numa missão oficial lá em Sorocaba. Pediu para justificar a ausência dele na reunião de hoje. É o PL 3455 de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que estabelece mecanismos de diagnóstico, prevenção e acompanhamento de casos de depressão de forma contínua dentro das instituições públicas de ensino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Fred Pacheco é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Para discutir isso. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Também vou aqui abrir a divergência em relação ao relator, deputado Fred Pacheco. não faz sentido a primeira emenda. Autoriza a criação da política de diagnóstico. A política de diagnóstico já é autorizativa. Você falar política e falar programa é quase estar falando palavras sinônimas. E, além do mais, você vai criar política de diagnóstico. O autor estabeleceu mecanismos. Estabeleceu mecanismos. Porque quem faz diagnóstico de depressão é médico-psiquiatra. Ou os terapeutas. Sem explicar se é psicanalista ou não. e não é as doenças de caráter psíquico-emocional não são muito fáceis de você ser afirmativo. Se fulano tem essa ou aquela doença. Então, o que deseja o deputado Daniel Liberon é que a Secretaria de Saúde possa se dedicar a diagnosticar todas essas doenças. E eu até, particularmente, no plenário, não aqui, eu não colocaria só depressão. Quer dizer, você tem uma política para diagnosticar depressão. Se for ansiedade, você não faz o diagnóstico. Por exemplo, você tem que fazer o diagnóstico de qualquer que seja a doença psicosócio-emocional. Então, senhor presidente, eu não vejo sentido a emenda modificativa número 1. Eu não vou entrar nas discordâncias das outras emendas. Mas eu votaria pela constitucionalidade, mas não acataria a emenda modificativa número 1. Seu voto, então, divergente, é pela constitucionalidade simples, sem emendas. Não pode acatar a 2 e 3. Não acata a primeira. Ele acata a 2 e 3. É um bom momento de discutir essa questão de programa e política, que não é algo... Alguns legisladores botam política, outros botam programa. Sim, querido, mas você botar autorizar a fazer programa, autorizar a fazer política, é quase como fosse um plenagem, porque política e programa, o governador necessariamente vai adotar ou não. Autorizar a criar política, pô... Sr. Presidente, já que o... Deputado Cusolino. Já que o deputado Luiz Paulo entrou na seara das nomenclaturas, que realmente podem levar a interpretações efetivamente diversas, eu gostaria de fazer um comentário sobre a emenda, que diz o seguinte, estabelece mecanismos de diagnóstico, prevenção e acompanhamento. e, na minha opinião, não estabelece mecanismo nenhum, estabelece, como o deputado Luiz Paulo disse, a política. Estabelece um programa, mecanismo são as técnicas de diagnóstico, são práticas profissionais da psicologia, da psiquiatria. Então, já que o deputado Luiz Paulo propôs a alteração da primeira emenda, também aproveitar para propor a alteração da emenda. Presidente, para discutir, presidente, eu aproveitando a inserção do deputado Vinícius Cozolino, como ainda não está em votação, eu tenho o direito de pedir vista, porque eu também concordo com ele, eu vou consertar a emenda também. E também não concordo só com diagnóstico de depressão, que a gente vai ter um psiquiatra que unicamente pode fazer diagnóstico de depressão. Se não for depressão, não faz o diagnóstico. Eu tenho dúvida ainda, deputado Luiz Paulo, e é prudente o seu pedido de vista, que é um período para a gente poder refletir, eu tenho alguma dúvida ainda sobre ser um pleonasmo ou não a partir do pressuposto que uma política ou um programa seja de caráter facultativo. Para discutir. Me parece que o legislador quando apresenta lei tal, estabelece a política X, ele está impondo que o governo adote aquela política. Concorda? No caso de programa, a CCJ já pacificou que os programas... Mas no caso aqui é uma política. No caso aqui é uma política. Troca-se o nome de política para programa. Eu acho que se puder, a gente troca o nome para o programa. Dentro da linha do deputado Cosolino, se puder na emenda, estabelece programa de diagnóstico de questões mentais, dentro da linha do Luiz Paulo, ampliando, eu acho que a gente volta para a questão já pacificada que estabelece um programa. Para discutir, presidente. Bom, mas a vez está pedindo. Vou passar para o deputado. Porque, fazendo só um exercício, deputado, deputado Mink se torna governador do Estado. E aí, com todo o seu retrospecto ambientalista e tal, a Assembleia Legislativa passa, sob o seu comando no Poder Executivo, aprovar a instituição de políticas de cunho antiambientalistas. Na verdade, vão impor que a V. Exª adote essas políticas no seu governo. Concorda? Essa é uma questão que é sensível para mim, porque pode, inclusive, ter uma pegadinha no sentido de impor ao gestor a adoção de políticas que são contrárias ao que ele pressupõe no seu plano de governo, na sua... Por isso, a minha cautela nos termos, entendeu? O próprio conteúdo, desculpa, presidente, mas o próprio conteúdo do projeto traz consigo, é obrigatório a presença no recinto escolar durante todo o horário, enfim. Existem algumas correções que precisam ser feitas. Aí teria que corrigir isso, realmente. Porque o programa não pode ser impositivo dessa forma. A própria política nacional de meio ambiente, que a Excelência também conhece, ela impõe elementos obrigatórios de adoção coercitiva pelo Poder Executivo. E aí a minha preocupação da adoção de políticas... São leis nacionais votadas. Pois é, mas uma lei estadual que adote uma política vai impor coercitivamente ao gestor a adoção de itens obrigatórios. É o seguinte, só há uma discussão sobre esse tema, porque, qual é a minha divergência? É que, na política e no programa, obrigatoriamente, o governador vai regulamentar. e, se ele não regulamentar, não faz o efeito que o autor queira. Então, fica sempre na dependência da regulamentação. E você não pode escrever na lei que o governador tem o prazo X para regulamentar. Então, tanto faz político ou programa, só vai acontecer se o governador quiser. O parlamentar marca apenas uma posição em relação ao tema, mas não tem nenhuma garantia que nada daquilo vai acontecer. em recurso da carimbada. Meu receio é uma política, por exemplo, o Ministério Público ou outra entidade buscar, por via judicial, a adoção obrigatória daquela política. É só para trazer a colação, desculpa a demora para passar a palavra para o deputado Serafine. Presidente, na verdade, eu quero fazer um outro debate sobre esse projeto, porque ele, ao propor a criação de uma política, ele propõe uma série, acho que é o que eles chamam de mecanismos, acho que o deputado Cosolino tem razão, que no caso mecanismos de diagnóstico da depressão é o tratamento, mas acho que o projeto quando se refere a mecanismo, acho que ele está querendo fazer referência a determinadas iniciativas de políticas públicas que seriam o que daria condições do poder público levar profissionais a fazerem esse diagnóstico nos estudantes. E o projeto tem problemas. por exemplo, ele prevê a criação de um centro de referência que vai ser a base integradora entre os sistemas e instituições de ensino já existentes com a rede de ensino, sistema de tratamento com a rede de ensino. Na prática, ele cria um centro intermediário, que nem é o CAPSI, que nem é o centro de atenção psicossocial e nem é a escola. Ele propõe uma instituição integradora e propõe que isso seja financiado, pelo menos nas emendas aqui propõe, que isso seja financiado com o recurso do Fundo Estadual da Saúde. Eu tenho dúvidas se com o Fundo Estadual da Saúde poderia ser financiado uma política que não tivesse caráter universal. E, pelo que eu estou entendendo desse projeto aqui, ele seria voltado só para as estudantes das escolas públicas? Ele tem um... Na verdade, ele cria um ente estranho tanto ao nosso sistema estadual de ensino quanto ao nosso sistema estadual de saúde, que seria esse tal centro de referência. A gente sabe que, mesmo os CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial, que são uma unidade de saúde de média complexidade, mas, mesmo eles que são de média complexidade, não são de gestão direta do governo estadual. Eles são de gestão dos municípios. Essa unidade que ele propõe, que seria uma unidade intermediária entre a rede de educação e os CAPS, eu não sei exatamente onde ela entraria do nosso sistema de saúde. Porque, às vezes, a gente propõe aqui iniciativas que são, assim, muito inovadoras do ponto de vista das políticas públicas, mas, na prática, elas não se encaixam em lugar nenhum e acaba que uma boa ideia, uma preocupação relevante, que é essa, com a questão do diagnóstico de tratamento, ela acaba ficando perdida ou mesmo caindo em juridicidade, porque, contrariando, especialmente do ponto de vista do financiamento, é a legislação que permite o financiamento da educação e da saúde, que são legislações bastante específicas daquele gasto que pode ser destinado. Então, eu ia pedir vistas, mas, já que o deputado Luiz Paulo pediu, eu só queria, então, pedir ao deputado Luiz Paulo que também se atentasse a esses outros aspectos que eu acho que precisariam ser sanados para o projeto poder cumprir o objetivo do qual ele se propõe, que é contribuir com iniciativas para a prevenção da depressão na nossa rede de ensino. Aí, eu destaco que há na Secretaria de Saúde um setor que, infelizmente, está pouco forte, pouco aparelhado, pouco equipado, com poucos profissionais, que é um setor voltado à saúde e educação, que é o setor que tem essa tarefa de estar próxima à rede de educação, próxima ao nosso sistema estadual de ensino, para garantir esse suporte. Além disso, a gente tem uma legislação federal e uma legislação estadual em vigor que prevê assistentes sociais e psicólogos na rede. Esses profissionais são qualificados para ajudar nos sinais da depressão e encaminhar para os serviços de saúde adequados para fazer esse diagnóstico. Eu cito aqui, no ano passado, a gente teve um projeto que depois até acabou que ele estava envolvido num programa mais amplo que está sendo investigado na Justiça por processos de corrupção, mas esse projeto teve o mérito de incluir assistentes sociais na escola, que foi o projeto MINE. Eu acompanho a pauta da saúde mental, todo mundo sabe, e eu visitando o Centro de Atenção Psicossocial de Atendimento Infantil, os CAPSIS, eu recebi relatos de gestores e de profissionais que, com a presença dos assistentes sociais nas escolas, foi muito qualificado o encaminhamento de estudantes com quadros depressivos para os CAPSIS. Então, a gente tem políticas públicas que podem dar conta, mas que estão com dificuldade de ser implementadas. Então, o ideal é que o projeto seja adequado para que essas políticas públicas que, de alguma forma, estão em harmonia com o nosso sistema de saúde, com o nosso sistema de educação, sejam fortalecidos. Então, eu queria sugerir também aí ao deputado Luiz Paulo que pediu vista e talvez se torne, então, um novo relator, que, se possível, também se atente a esses aspectos para aprimorar esse projeto, porque a intenção do autor realmente é muito boa. presidente, eu pedi vista, porque ainda tem uma outra questão. Eu sou autor de uma lei que criou o programa de atendimento psicosócio-emocional na rede de ensino pública, tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente. Não é um projeto de lei, é uma lei. hoje abriu o passo para as emendas de orçamento tanto as impositivas quanto não impositivas. A minha quarta parte para a saúde, deputado Serafim, está indo exatamente para esse programa, fruto dos efeitos deletérios da Covid e da violência nas escolas, que, no fundo, no fundo, é o que está querendo ser abordado aqui. Então, já existe o programa, como a gente está emendando o programa. Além disso, que tramitou aqui na CCJ, acho que está aqui ainda, projeto de deputado Munir, alterando o meu, porque no meu eu abri até para os municípios e estados poderem terceirizar parte desse serviço, porque não tem o estado e município o número de profissionais habilitados suficiente para dar conta dessa demanda, que não é única exclusivamente da depressão, que não é a única doença psíquica importante. Mas, além do mais, esse projeto, lá no seu artigo terceiro, não é? artigo terceiro, parágrafo primeiro, diz que o profissional, que é o médico especialista, que ele não chama de psiquiatra, obrigatoriamente vai fazer o diagnóstico fazendo alguns testes e questionários. Desde quando o deputado vai dizer como é que médico-psiquiatra faz diagnóstico. Eu tenho alguma experiência também nessa área. Eu jamais vi psiquiatra aplicar, e, V. Exª, tem o irmão que é médico, testes, etc., etc., para avaliar se o cidadão está não ou deprimido, enfim. Então, o processo, o projeto precisa de muita modificação. Luiz... E sequer, sequer, no meu entendimento, pode estar prejudicado. Tem mais um ponto também que ele contraria a lei do estágio. Ele trata o estagiário como um profissional habilitado para estar sozinho em uma determinada instituição verificando isso. O estagiário nunca pode estar sozinho, tem que estar sempre acompanhado pelo supervisor. Se não na estagiária. Então, isso também é um ponto de injuricidade do projeto, tem que ser adequado. Não precisaria de supervisão. Eu lamento aí a ausência do deputado Fred, que certamente gostaria de participar e contribuiria muito aí nessas discussões. Mas, importante é o pedido de vista do deputado Luiz Paulo, até para que a gente possa, eventualmente, simular aí essa distinção entre política e programa, levando a política mais para algo de Estado, de política de Estado, e o programa específico relacionado a governo. E aí a gente faz, no retorno, essa distinção. Então, projeto com vistas para o deputado Luiz Paulo. Passo ao item 8 da pauta, é o PL 909, de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, Rafael Nobre e Márcio Canella, que autoriza a criação de clínicas estaduais de fisioterapia e reabilitação motora no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Fred Pacheco é pela constitucionalidade. Constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O item 9 da pauta é um projeto de autoria do deputado Flávio Serafine e Marina, do MST. É o PL 600, de 23. O deputado Felipinho Raves havia dado parecer pela constitucionalidade, mas pediu, através de sua assessoria, que fosse sugerida aqui uma baixa indiligência ao INEA. E aí, aproveitar a presença do autor, para se há algo contrário ou se a gente pode proceder dessa forma. Não podemos proceder. A gente está nesse compromisso do prazo. Então, a gente faz a diligência aqui para que volte o mais rápido possível. Mas é importante aí, fala de uma... Só para os que não estão acompanhando aí, o PL fala sobre a criação da APA Xauá, localizada na região do Conde, município de Miracema, Rio de Janeiro e da Providências. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Já que é baixa diligência, eu queria que a V. Exª lembrasse ao seu assessor, doutor Fernando Amorim, para a baixa diligência das bebidas açucaradas que está chegando o prazo. Pendi o retorno. Cobrou ontem. Eles pediram de lação porque não chegou lá. Não, de lação de prazo, não. Não há de lação de prazo. O argumento é que não chegou lá. Porque de lação de prazo. Então, nós temos o princípio da anualidade, dilatou o prazo, já jogou para 2025, 30 dias para dizer. De forma oficial, já que, chegando ou não chegando, que eles possam mandar até a próxima sessão. dê a prioridade e mande até a próxima sessão para a gente incluir em pauta. É para não esquecer o princípio da anualidade. e a gente faz sem a baixa. Exatamente. Uma semana é o suficiente para conhecer a matéria e dar alguma opinião. Então, conforme aqui a aprovação de todos, determinar a baixa inteligência para o INEA. Item 10 da pauta. O PL 1806 de 23, de autoria do deputado Ottoni de Paula Paik, declara as serestas de conservatória como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Vinícius Cozolino. Sr. Presidente, parecer pela constitucionalidade. Nem discussão. Vício de iniciativa, Sr. Presidente. Esse projeto só pode prosperar se for de autoria do deputado Amorim. É um boêmio. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão. Aprovado. Item 11 da pauta. O PL 4658 de 21, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre a criação do programa de diagnóstico e tratamento de linfedema a ser realizado por médicos especialistas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Na mesma atuada. Na mesma atuada. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão. Aprovado. 12 da pauta. O PL 3234 de 20, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que cria o programa de recuperação de dependentes químicos no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. na forma que menciona o parecer do deputado Fred Pacheco é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. É apenas para ponderar e ouvir a posição dos nossos companheiros aqui da CCJ, que é o seguinte. Eu tenho uma lei que tem 20 anos, que é a 4074, que dispõe sobre a prevenção, tratamento, direitos fundamentais dos usuários de drogas e das outras providências. Tem vários artigos. E já foi modificada por outras leis também. Essa lei, já existente, ela não fala especificamente de pessoas que estão apenadas no sistema prisional. A minha dúvida é a seguinte. Havendo uma lei geral sobre prevenção, tratamento, direitos, etc., e várias outras providências, essa deveria modificar a outra? Ou, por ser específica do sistema prisional, a gente continua tramitando dessa forma? É um questionamento. Não estou, digamos assim, determinando que assim seja. Estou consultando a CCJ. Para discutir. Deputado Serafini. Presidente, primeiro, eu elogio ao deputado Valdeci da Saúde pela iniciativa. Acho que é uma questão, um debate importante, as diferentes formas de tratamento para quadros de saúde que afetam a nossa população prisional. A gente precisa, de fato, se debruçar sobre isso. Temos, por exemplo, o problema da tuberculose, que é um problema grave, que tem tratamento no nosso sistema prisional. nós temos quadro de saúde mental, estamos no meio de um debate nacional sobre isso, uma mudança de paradigma para casos de pessoas que são consideradas inimputáveis e que estavam nos antigos manicômios judiciários. Mas a gente tem o caso de pessoas que têm problemas de saúde mental menos graves e que ficam, muitas vezes, no nosso sistema prisional sem tratamento, podendo evoluir para casos mais graves. isso tem que ter uma resposta. E o caso do projeto trata especialmente da dependência química, que é um quadro psíquico decorrente do uso abusivo contínuo de álcool e outras drogas. Então, o projeto trata de um tema que é extremamente relevante. A minha única dúvida sobre o projeto, na verdade, é que ele está falando para pessoas aparentemente em restrição de liberdade. Aí ele fala da possível parceria com universidades, instituições de saúde, etc., e inclui grupos religiosos. Tem um debate no campo da saúde mental sobre se esses grupos devem ou não prestar assistência à saúde mental, mas eu não quero entrar nesse debate. O que a minha preocupação é o seguinte, existe uma legislação específica para a entrada de grupos religiosos no sistema prisional, que não se dá vinculada ao processo de tratamento de saúde. Nesse caso aqui, ele mistura as duas possibilidades, me parece, fazendo com que o projeto possa estar se tornando um projeto injurídico. Então, eu proporia, se a gente conseguir chegar a um acordo, um projeto, um parecer que fosse pela constitucionalidade com emenda, a não ser que o deputado não entende se o deputado vai pedir vista, com emenda, para só estabelecer parceria título gratuito, tiraria também a universidade, que seria com instituições de saúde. Porque a universidade, para adentrar no sistema prisional, para fazer um tratamento desse tipo, tem que ser em cima de uma política de saúde, tem que ser uma instituição de saúde. Tiraria universidades, tiraria grupos religiosos e afim. Instituições de saúde, genericamente, pode ser uma instituição de saúde religiosa, pode ser uma instituição de saúde universitária, mas não pode ser uma universidade qualquer, não pode ser uma instituição religiosa qualquer, tem que ser uma instituição de saúde. Emenda boa. Presidente, deputado Luiz Paulo. Só para dar uma sugestão também ao deputado Carlos Mink, de consertar o parágrafo primeiro do artigo primeiro. Porque olha o que está escrito, que preciosidade. O preso deverá declarar envolvimento com drogas ilícitas ou lícita. não é envolvimento, é dependência. Porque se ele declarar que é envolvimento, ele já está condenado por outro crime, vai ser condenado por um segundo. Não é envolvimento, é dependência. Só para consertar. Deputado Serafini apresentou o voto divergente ou não? O deputado Fred. Ah, pediu vista. O deputado Mink pediu vista. Não pediu vista? Não. Eu não pedi vista. Eu fiz uma consulta. Se em vista dessa nossa lei genérica sobre a lei de... Está aqui. Em vista dessa lei nossa dispõe sobre a prevenção, tratamento, direitos fundamentais, 2003, se essa não deveria modificar aquela. Fiz uma consulta. se vossas excedentes achassem que sim, que deveria modificar, eu me proporia a fazer a emenda dizendo que essa questão do prisional modifica a lei existente. Se for para manter como está, eu acho a emenda do Serafini boa, porque ela fala saúde. se for um grupo religioso, um grupo universitário ligado à saúde, sim, mas não genericamente universidades ou grupos religiosos. Então, vossa excelência, pede vista. que quem vai decidir é você, não somos nós. Eu peço vista. Vista coercitiva. Pede vista. Eu peço vista e peço também que o deputado Flávio, o deputado Espaulo ajudem aqui a fazer esse parecer alternativo. Perfeito. Então, projeto com vista. Só lembrando que o parecer aqui, eu li o parecer do deputado Fred, ele faz alteração também na emenda, que tem um erro, ele come uma letra na emenda. Então, é só o parecer do deputado Fred já levou em consideração. Então, projeto com vista para o deputado Carlos Mink. Item 13 da pauta, o PL 1534 de 23, de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre obrigatoriedade de assegurar ao hóspede o acompanhamento assistencial e emocional na forma que menciona o parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo, eu vou passar agora ao bloco de projetos do relator deputado Guilherme Della Arolle, mas vou pedir venha aqui a todos do colegiado, eu vou precisar me ausentar, o presidente pediu que eu fosse lá até a presidência. parece que tem alguém lá para a gente receber junto. E aí eu vou passar aqui, seguindo o nosso regramento, a presidência dos trabalhos, deputado Doutor Serginho se ausentou, deputado Fred não presente, deputado Filipinho também não está presente, deputado Della Arolle, pedi a vossa excelência para assumir aqui a presidência dos trabalhos. Posso dar uma sugestão à vossa excelência? Lógico, lógico. Solicito ao presidente que só chame a vossa excelência terças, quintas, sábado e domingos. Está feito em público, está feito em público. E também tem uma, a mesa diretora pediu, recomendou que todos da CCJ assinassem aquele nosso projeto criando regramento sobre as utilidades. Então, pedi que vossas excelências depois assinem. Se não fizerem agora, não fazerem agora, fazerem ao longo da sessão para a gente poder protocolar logo. Presidente Amorim, antes de vossas excelências retirar, uma pergunta. Foi dito, em relação às emendas impositivas, que haveria um projeto de lei complementar regulamentando aquela mudança constitucional que a gente fez tornando as emendas imperativas. Eu pergunto, quem está preparando esse projeto? A mesa diretora? Está em construção. Ontem mesmo, eu perguntei, seria o Montese, ele falou o nome da outra pessoa que eu esqueci. Deve ser o Elbert. O Elbert, estaria sendo preparado. Acredito, deputado, eu sei que está em construção. Acredito que seja uma iniciativa da mesa diretora, porque é algo regulamentando o funcionamento da casa como um todo. Agora, é importante destacar, eu não vi essa iniciativa de outros órgãos do Poder Executivo, mas quero parabenizar aqui a Suderj, o presidente Renato de Paula, que mandou um caderno, a exemplo do que fazem os ministérios, um caderno ofertando alguns programas, algumas ações que os parlamentares podem injetar ali, destinar as emendas, e aí ele já mostra a aplicação, onde vai ser, quais são as pessoas. Aliás, além de tudo, muito hábil essa iniciativa, porque capta. Foi inteligente. Eu sei que o senhor não tem grandes simpatias, mas ontem eu recebi esse mesmo caderno do que ele preparou, não para a Assembleia, preparou para a Câmara Federal, do secretário Ferreirinha, com valor, kits, porque facilita muito, facilita. Se a nossa Suderj fez isso, também parabeniza. Como a gente está na CCJ, parabenizar o secretário Ferreirinha e não está no plenário, pela ação também. Eu sei que o senhor o CPF é equilibrado. Importante. Presidente, queria aproveitar e fazer uma pergunta. Não sei se o senhor pode esclarecer o senhor pode nos trazer, que acho que formalmente é importante, porque a minha assessoria participou dos cursos que o Legislativo deu e participaram de cursos em momentos diferentes, então tiveram orientadores diferentes. Então, a minha assessoria saiu com compreensões diferentes. Por exemplo, pode fazer emenda para municípios ou não pode? Deixa esclarecer, senhor. O deputado Luiz Paulo participou realmente dessa discussão. Isso é um problema de ouvido. Ninguém pode impedir os deputados de fazer emendas obrigatórias para os municípios. O que foi dito, e aí ficou a incompreensão, porque eu tive que esclarecer isso em plenário e chamei o próprio Montesi, que deu o curso. O que ele disse é o seguinte. Aí dá para se ligar aí. Bom, na saúde, eu arruguei ele, já tem um mecanismo, transferência fundo a fundo. Existe um mecanismo. Que não tem um mecanismo criado, você faz uma emenda para uma determinada intervenção física, uma obra. Não tem como o executivo, por hora, fazer automaticamente. Mas isso será objeto exatamente dessa lei complementar. Até porque 75% das emendas que fiz, fiz para municípios. então o senhor pode fazer todas as emendas para o município que ninguém vai objetar, não. É a mesma lógica da destinação para as entidades do terceiro setor. Ninguém pode impedir o parlamentar de destinar para onde bem queira. Na verdade, é o reglamento de como fazê-lo ali. É isso que está... A gente pode destinar para quem quiser, a questão é que você vai chegar lá. Essa é a dúvida. Então, como fazer? A gente precisa regulamentar. É, a regulamentação vai estar clara. É isso. Obrigado a todos pelo carinho. Passar a palavra para o meu irmão, deputado Delarolle. O fundo a fundo na saúde tem... Tem montada baixa. Eu chamei o... O que é o empreendedor? O que veio o assessor da... Agora é o meu, né? Grave. Eu fiz vários... Eu fiz o seu... Eu fiz o meu... 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 Então, ele é o chefe da consultoria de orçamentos da mesa. Número 14, projeto de lei número 1305, de 2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que denomina como ponte Antônio Licário Freixo Ponte, a ponte na RJ 146, localizada em Ribeirão Santíssimo, zona rural do 5º distrito do município de Santa Maria Magdalena. Meu parecer é pela juridicidade e com emendas. O deputado Serafine vai votar favorável com louvor, até porque está eternizando a família Freixo. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Item 15 da pauta. Projeto de lei número 1357, de 2023, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que dispõe sobre a proibição de execução musical nas instituições escolares públicas e privadas no Estado do Rio de Janeiro, de músicas com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas e ou expressem conteúdos sexuais. meu parecer é pela constitucionalidade com emendas. Presidente, eu vou pedir vista. Vai discutir. Não, não, eu ia pedir vista, porque autoriza o Poder Executivo a proibir, autorizar o Poder Executivo a proibir. Vista a conjunto, então, para o deputado Luiz Paulo e o deputado Carlos Mink. É, inclusive, para verificarmos o que é censura prévia e quem é que vai definir o que é esse conteúdo impróprio ou não. então, peço o conjunto e agradeço ao presidente. projeto de lei número 1475 de 2023, de autoria da deputada da Renata Souza, que institui a política de enfrentamento ao assédio sexual e outras providências e outras violências praticadas contra mulheres no âmbito das instituições de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro. para o parecer pela constitucionalidade. Para discutir, presidente. Pode. É a discussão. Presidente, eu queria sugerir a V. Exª, como relator, dentro dessa discussão toda que tem sido feita aqui na CCJ sobre programa, política, projeto autorizativo, se a gente poderia ter um parecer que fosse constitucionalidade com emendas, mas, ao invés de ser autoriza a instituir a política, fosse cria o programa. Cria o programa, papapá, papapá, papapá. Como programa, a gente já tem acordo aqui na executiva que faz se quiser, então não precisa ser autorizativo, cria o programa e o programa está lá. Deputado, constitucionalista, concorda comigo? Concordo. Sr. Presidente, eu gostaria de suscitar uma possível anexação ao projeto de lei 1883 de 2020, também de autoria da deputada Renata Souza, que institui no âmbito da administração pública direta e indireta o programa de prevenção, capacitação e enfrentamento permanente ao assédio sexual. Porque as instituições de ensino superior no Estado do Rio de Janeiro... Sim, mas olha só, é indireta, mas se for pública, mas ela está falando de ensino, é pública e privada. Verdade. Verdade. Ela abriu mais para a privada também. Vou acolher o pedido do deputado Serafine, vou fazer as alterações aqui necessárias. Obrigado, presidente. Então passa a ser constitucionalidade com emendas. Em votação, não havendo quem queira discutir, aprovado. A emenda ficou, cria o programa. Cria o programa, para ser coerente com a outra discussão. documenta e o parágrafo do artigo primeiro. Não precisa autorizar, porque o programa não é mais política. Até o assessor Fernando Amorim concorda. Passo agora pela relatoria da deputada Verônica Lima, ela não pediu para retirar, então eu vou ler aqui. O 17 é o projeto de lei número 1103-2023, de autoria da deputada Érica Taquimoto, que declara espaço cultural, casarão patrimônico, histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da deputada é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão? Em votação? Aprovado. 18 da pauta é o projeto de lei 11-89-2023, de autoria também da deputada Érica Taquimoto, que declara declara o contação de histórias. Declara o contação de histórias em espaço público, como patrimônio imaterial, histórico e cultural no Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Emendar. Em discussão? Em votação? Aprovado. Olha só, está dando um tapete perfeito, patrimônio imaterial. 19 da pauta é o projeto de lei 13-43-2023, de autoria da deputada Érica Taquimoto, declara patrimônio histórico e cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro, a livraria e edições Folha CK. Parecer é a deputada Verônica pela constitucionalidade com emenda. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Aprovado. Número 20 da pauta. Projeto de lei 19-14-2023, de autoria da deputada Verônica Lima. Declara como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Museu Nacional. Parecer da deputada Verônica é a constitucionalidade com emenda. Perdão. Para parecer o relator deputado do início de Cozolino. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade com emenda para deixar claro que não há gravame de tombamento conforme o entendimento da CCJ. Até porque ele está em obra, não é? Ele incendiou, pô. Em discussão? Em votação? Aprovado. Não, não sei quem é a doutora. Vamos passar para o 21 da pauta também deputado Vinícius Cozolino. É o Prajado de Lei número 1984-2023 de autoria da deputada Verônica Lima que declara como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro o circo voador para parecer deputado Vinícius Cozolino. Senhor presidente, na mesma linha constitucionalidade com emenda. Para discutir. Não havendo quem queira discutir votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado. Vamos passar para o item 22 da pauta Projeto de Lei número 808-2023 de autoria do deputado Alan Lopes obriga os estabelecimentos de saúde a disponibilizar equipamentos médicos assistenciais adequados ao atendimento da pessoa obesa. Relator é do deputado Rodrigo Amonim foi retificado pela prejudicabilidade de acordo com a lei 5038-6 de julho de 2007. para discutir. Não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. 23 da pauta Projeto de Lei número 6013-2022 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a criação de cabines exclusivas para motocicletas nas praças de pedágio do estado do Rio de Janeiro. Para aparecer deputado Guilherme Naroli anexação ao projeto de lei número 5975-2022 para discutir. Não havendo quem queira discutir em votação senhores concordam permaneçam como estão aprovados. 24 da pauta também de minha relatoria é o Projeto de Lei 1721-2023 de autoria do deputado Roserberg Reis que determina a disponibilização de ônibus intermunicipais lilás exclusivos para mulheres no âmbito do estado do Rio de Janeiro nos horários de pico matutino e verpestino na forma em que menciona parecia pela anexação ao projeto de lei número 24 Margarida 24 62 de 2017 em discussão quer discutir não eu quero o outro não havendo quem queira discutir senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados apareceu a Margarida não tem nada de mais o 25 de relatoria do deputado Rodrigo Amorim é o projeto de lei número 1676 de 2019 de autoria do deputado Gustavo Tutuca em que fica proibido no estado do Rio de Janeiro o fornecimento de alimentos com açúcar glicose nas instituições públicas e privadas de ensino de educação e ensino infantil aparecer pela prejudicabilidade para discutir senhor presidente deputado Luz Paulo em discussão senhor presidente vou me dirigindo a vossa excelência estou me dirigindo ao assessor do deputado Fernando Amorim olha só o deputado Amorim por falta de informação tomou uma carona se tornou coautor de um projeto de lei do deputado Felipe Neto que levou para o fígado uma briga de plenário com a deputada Lucinha de um projeto que eu tenho absoluta acho absolutamente relevante que era não vender produtos açucarados nas cantinas das escolas e nos derrotou em plenário viu deputado Fernando Amorim aí em não satisfeito pegou a lei 4.508 de 2005 da governadora Rosinha Garotinho e resolveu revogá-la e deu coautoria com o deputado Rodrigo Amorim agora o deputado Rodrigo deu coautoria está por aí ele ainda não vem pra nada aí o deputado Amorim agora pega pra relatar o projeto Gustavo Tutuca que proíbe corretamente que os alimentos que os alimentos com açúcar sejam fornecidos nas instituições públicas e privadas de educação infantil aí ele dá prejudicabilidade pela lei e ao mesmo tempo ele quer revogar a lei a lei é boa eu não sei como esse projeto não está aqui na pauta se torna constitucional então eu acho até que o deputado Tutuca devia estar modificando a 4.508 e não apresentando um projeto solto mas eu já tinha sugerido ao deputado que tire fora essa coautoria está embarcando numa canoa furada mas então eu queria pedir vista para ver se eu consigo conciliar essas coisas que talvez sejam inconciliáveis Obrigado deputado Luiz Paulo vista concedido ao deputado Luiz Paulo Presidente se eu puder dar uma opinião nessa casa todos os deputados tem que evitar ao máximo virar inimigos a deputada Lucinha porque ela não é mole não Próximo item da pauta é o 26 é o projeto de lei 805 de 2023 de autoria do deputado Alan Lopes que dispõe sobre o direito da pessoa com transtorno do aspecto autista até de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão de apoio emocional parecer pela prejudicabilidade em discussão não havendo quem queira discutir senhores cerrada a discussão os senhores que aprovam permaneça como estão aprovado acabou e tem 27 eu vou retirar da pauta a pedido do autor vamos passar para o 28 presidente hoje não eu sei que o vossa excelência pela primeira vez assumiu a presidência com muita honra e para mim a glória mas só queria dizer vossa excelência para o futuro não agora quando o projeto é de relatoria eu sou não autor mas relator em tese o deputado Murilo não tem feito isso também não mas em tese eu só estou dizendo a gente passa a presidência a outro que você não pode ser presidente relator o deputado o deputado Fernando eu não tenho coragem de falar isso quem de faz isso para dar celeridade eu sei eu faço a questão do senhor possa relatar o 28 senhor por gentileza pois não o senhor relatou não aqui não daqui não precisa trocar passar a presidência do senhor para o senhor relatar é meu senhor por favor relate não só relata item 28 projeto de lei número 4100 de 2021 de autoria do deputado Felipe Poubel que dispõe sobre o programa de atendimento e procedimento nas unidades do Instituto Médico Legal IML do estado do Rio de Janeiro para efeito de atendimento das mulheres vítimas de violência física sexual ou doméstica no estado do Rio de Janeiro parecer é pela prejudicabilidade em discussão não havendo que era discussão encerrada discussão em votação que o senhor acorda pela manhã se não aprovado pela prejudicabilidade muito obrigado deputado presidente vamos entrar na extraordinária ou vamos encerrar nada mais havendo vamos encerrar vamos acabar a C2 presidente somanda com a C2 com a C2 Obrigado.